Olá, mundo que eu sou eu, Perónica Raveira, meus mundos que eu sou de 2016, estou aqui diretamente de Milano, Itália, para realizar este ensaio com o fotógrafo Moisés Franco, diretamente de Milano. Eu quero agradecer a todas as garotas do grupo da página que me referam como uma candidata de 2016, que tinha reinado esse junho de nada. É conscientização de tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil e no mundo com as garotas trans, travestis e transexuais. Infelizmente, as estatísticas são muito altas do grupo da violência, mas estamos aí com a nossa página, lutando cada dia que se passa pelos nossos direitos. Graças a Deus, independente daquilo que vem acontecendo, de toda violência, estamos conseguindo espaço no meio da travesti e transexual. E é isso, eu acho que cada um vem fazer a sua parte. Quero agradecer a Kimberly, a Daniele, a Cláudia, a Bruna, a Stephanie, a todo mundo do mundo The Girls por essa vitória e vamos lutar pelos nossos direitos. Travestis e transexuais, quero agradecer a todos, quero agradecer aqui, Moisés Franco, fotógrafo, que realizou esse book para vocês do grupo. E aí? Gente, é isso, muito obrigada a todos. E vamos estar aí lutando pelos nossos direitos de travestis e transexuais. Patro, 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 patro. You always had a call off I'm a pain, I'm a child, I'm a freebie